Fala galera do Youtube, quem fala aqui é o Gregory do canal GeliAndroid E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como assistir séries e filmes pelo Android Eu vou estar mostrando duas opções aqui pra vocês, dois aplicativos na verdade O primeiro é o Bratv Mobile e o outro é o Crackle, só que o Bratv é o que eu recomendo mais pra vocês verem séries E o Crackle eu recomendo mais pra ver filmes, ambos eu já usei e vi, e eu já testei outros antes de fazer esse vídeo E entre eles o que eu selecionei foi o melhor, lógico que o melhor entre todos é o Netflix, mas tem a questão de ter que pagar essas coisas Então eu separei os grátis aqui pra vocês, né, o vídeo de hoje eu vou poder estar mostrando aí se possível ajudar vocês Bom, vamos com o primeiro aqui que é o Crackle Aí vocês vão baixar, lembrando que eu sempre vou estar deixando os links aí na descrição pela Google Play Também o APK no Zipshare, como eu sempre coloco Vocês vão baixar aí E vai mostrar aquela propaganda, vocês esperam, não precisa clicar, só esperar Aqui no Crackle também tem a opção de séries aqui, mas são muito poucas, muito mesmo Aqui ó Algumas séries, bem poucas aqui, Espetáculo Homem-Aranha, até algumas conhecidas, Sobocop, Espetáculo Homem-Aranha 2 Isso aí Mas eu vou focar aqui nos filmes aí Não tem os filmes novos de lançamento aí, que saíram do cinema Mas tem filmes legais aqui, dá pra separar aqui Até porque é grátis, né, pra um aplicativo grátis, na minha opinião, é Tem um ótimo conteúdo do Crackle É, minha internet hoje aqui, não está muito boa Mas mesmo assim, eu fui ver um filme e não travou Eu consegui ver de boa Bom aqui, ótimos filmes, se você ver aqui Lembrando aqui que não vai ter os filmes de lançamento E uma coisa que eu acho interessante aqui ó Para os melhores aqui Essa aba aqui ó, de destaque aí Dá pra você escolher o gênero Ação, comédia, ficção científica, musical, romance, suspense e terror Aqui ó, mais popular, pra vocês verem o que tem aí Dá pra você escolher o áudio, etc Como eu estou gravando aqui, eu não vou entrar em nenhum filme Vou só clicar aqui pra mostrar mesmo Vai demorar até aqui pra carregar um pouco Aqui ó, a IKEA no campo vai mostrar as informações que tem Aqui dublado, a gangsta em campo com o nome do filme, duração Áudio português e inglês, quando você for assistir você vai poder mudar o áudio Aí você vem aqui assistir agora Aqui ó, mais informações e tente tudo aí Bom, a primeira opção que eu tenho é essa daqui E agora vamos para a segunda opção Que é o BratTV Mobile É um aplicativo que eu mais usei já De televisão Eu já usei vários e várias Mas o que eu mais gostei foi esse Praticamente sempre que você vai abrir vai atualizar os canais O que as pessoas podem achar chato Por ter que esperar essas coisas Mas não, é bom porque Geralmente se tiver caso de algum canal não estar pegando Você não vai conseguir acessar ele provavelmente Ele tem como você ver tanto séries como televisão E não tem vários e vários canais Mas tem uma boa quantidade Eu não cheguei a contar mais São séries e canais interessantes Aí ó, rapidinho já 80% Às vezes até demora mais pelo fato de eu estar gravando Mas dá uma velocidade razoável É 100% Vamos esperar um pouquinho aqui ó É O ruim é as propagandas né Aqui ó, como eu disse Tem até aqui a aba de pesquisar o canal que você quer aqui Ó Ali o canal Animal Planet Breaking Bad Série aí ó Muitas e muitas séries chaves Aí a Dragon Ball Z Várias coisas aí Até esses canais de desenho aí ó Vários canais Aí o History Aí a Icarna Várias coisas aí que o povo gosta Não tem muitos e muitos Mas eu acho que o necessário é Que o povo gosta As séries aí que o povo gosta Como todo mundo odeia o Christian aqui Várias coisas Mas só isso Mas o que que eu acho mais interessante A aba aqui de pesquisar Mas é só isso É, queria pedir a vocês Se vocês acharem mais outras formas de assistir televisão, série, filmes de graça aí no Android Pedir a vocês pra Tá deixando aí nos comentários Que aí qualquer coisa eu vejo Faço vídeo Explicando aí pra cada vez Tentar levar melhor conteúdo aí pra vocês Bom, o vídeo de hoje é só isso Espero que vocês gostem aí Deem um joinha aí É... Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Mostrem para os amigos E é só isso E quarta-feira tem mais com o João Falou